Boa tarde, meus amigos, que assistem os vídeos do Vlog Coisaradas. Hoje é quarta-feira, dia 10 de maio, estou andando no centro, relajado, por aí, compromisso, estou aproveitando para filmar, fazer esse vídeo, para falar de outro vídeo que fiz o domingo. Eu vou pôr logo em seguida aí para... logo em seguida desse vídeo aqui para você ver. O vídeo do domingo ficou com um som muito abafado, a minha voz muito abafada. O que eu fiz? Tirei ele, apaguei e deixei só o vídeo da viagem com a moto sem eu falando, também não é uma má ideia, né? Mas, enfim, com esse vídeo aqui, eu vou fazer a introdução de um vídeo maior, falando do vídeo desde o domingo, que fui de assédio, se não me engano. O que fizemos indo para... para o município do Dr. Ricardo, que fica bem pertinho do vídeo lá de casa, com os tipos de equinômetros, onde eu filmei. Tem dois probleminhas, eu disse, a foto antecipou. O primeiro é uma voz muito abafada. Aqui eu acabei de virando. O segundo é que a câmara ficou muito baixinha. Eu não quero mostrar para vocês a moto, eu quero mostrar para vocês a paisagem, que é muito legal, que vale a pena conhecer, que vale a pena visitar, né? Então, esse vídeo aqui eu vou colocar antes dos outros, para ter essa explicação, né? Porque o vídeo não ficou lá, essas coisas. Mas vale a pena, ficou bacana, a viagem ficou legal, a paisagem é bonita, o lugar vale a pena. E o melhor de tudo é que é de graça, né? Pode chegar, pode entrar, pode conhecer. E assim eu vou fazer em cada vídeo, lugares bonitos para conhecer, no Vale do Taquari. E geralmente custa um pouco, ou melhor, até de graça, né? Então não tem por que não dar um pulinho até lá e conhecer, né? Agora tendo para um compromisso, aproveitando para filmar aqui, o tempo está bom? Quarta-feira, dia 10 de maio, está fazendo uns 20 graus, então está tranquilo. Um pouco mais difícil aqui. Um pouco mais difícil aqui. Um pouco mais difícil doente, duas da tarde, complicado. Primeiro motoro, duas da tarde. Complicado. Aí, Vamos pegar a BR agora Firmar um pouquinho essa loucura desse trânsito Aqui na estrada eu não posso falar porque o rosto fica muito atapado e muito barulho de vento Firmar um pouquinho essa loucura desse trânsito Firmar um pouquinho essa loucura desse trânsito Firmar um pouquinho esse 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 trânsito Firmar um pouquinho isso Firmar um pouquinho isso Firmar um pouquinho isso Firmar um pouquinho 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 Obrigado. 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 viemos até doutor Ricardo eu ia dizer imigrante viemos até doutor Ricardo para filmar a gruta e a escadaria toda que já é uma penitência até chegar lá embaixo na na grutinha aqui tem a santinha vamos descer então enquanto tiver bateria vamos gravar a escadaria a escadaria muito bonito aqui para cima parece a escadaria de um cartel medieval acho que eu vou desligar um pouquinho vou ligar só lá embaixo na cascata porque a bateria está se acabando então até daqui a pouco que incrível isso aqui não tem um pouquinho mais que eu vou desligar um pouquinho Amém. 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 Amém.